Armazém lá no Shopping, né? Isso aí, boa tarde, boa tarde pessoal de casa. Você viu aí a repercussão, né? O Patos Shopping tá um sucesso. E lá dentro do Shopping tem o Armazém Paraíba também, né? Tudo moderno, climatizado. Então, vale a pena, você que é de Patos, você que não foi, visite, é só sucesso. Muito bem, e as promoções que a gente mostra aqui também servem lá. Isso. Você tá conferindo agora essas promoções que a gente vai anunciar, você pode passar lá aqui, a mesma coisa, tudo tranquilo. Você sabe, né, que a audiência do Tambaú da gente no sertão é grande. É grande, é grande, é grande. Então vamos aproveitar, aproveitar, vender bem. Você que é de outros lugares aí, ó, temos... Eita, hoje eu tô, Karine, hoje eu tô... Não, é essa semana, não é hoje não. Você percebeu que... É essa semana, ele tá travado. Não sei porquê, eu fico nervoso agora do lado de Karine. Vamos lá. Não sei porquê, eu tô assim. Não sei porquê também, isso não. Mas vamos lá. Vamos lá, o que é isso, hein? Me conta, me mostra, me explica. Presente o dia das mães, pra facilitar. Isso aqui facilita a vida da mamãe, né? Pra ela não ficar sofrendo na cozinha. Então isso aqui é um multiprocessador 5 e 1. Pra você ter noção, eu nem decorei as funções, mas ele rala, tritura, fatia, espremedor de laranja e... Então serve pra fazer suco, salada, tudo, né? Muita coisa com esse produto aqui, viu? Dá pra fazer muita coisa aí. Ah, ele encaixa aqui. Isso. Tirou aqui, colocou esse aqui, ó. Então, fácil, prático. Precinho especial pro pessoal de casa. Olha só, hoje, multiprocessador. Está correto o preço, viu? Pode jogar na tela. Hoje, no Armazém Paraíba, por apenas, olha só, R$199,00, Karine, R$199,00 ou R$12,00 de R$19,90. Precinho especial. Não, parcelando, né? R$19,90, você paga que nem sente. É verdade, é verdade. R$199,00, meu amigo. Agora, eu gosto desses outros dois produtos aqui, sabe por quê? Porque é o filho que pensa na saúde da mamãe. É verdade. Pra ela viver assim muito e muito tempo. Falou tudo. Fritadeira, tá? Essa aqui é da grande, é da marca mundial. Além de fazer batatinha frita, que eu já soube já que ela, né, gosta de sair com a filhona, gosta de comer batatinha, já não precisa mais sair de casa. Vai economizar e ainda vai comer a batatinha bem sequinha. Não, aqui a gente pode fazer aquela batata doce, chips. Exatamente. Que é uma delícia e é super saudável. Tu desse uma ideia agora, não tava nem no script o negócio. Você comprando esse multiprocessador, que você tem a opção de pegar a batatinha. Fati a batata bem fininha. Bem fininha e já joga aqui. Tá vendo? Karine despertando aí, ó. Compra, aproveita. Além de batatinha, faz cupcake, peixe, frango. Você pode fazer muita coisa nessa fritadeira. Não é só batatinha, não. Precinho especial também, coloca na tela hoje no Armazém Paraíba, por apenas, olha só. R$ 269,00 a vista, Karine. O preço baixou para as mamães, viu? Baixamos, baixamos, né? Baixamos, já vi que as mamães têm prestígio mesmo no Armazém Paraíba, porque o preço baixou de verdade. E aqui a pipoquinha também. Saudável, viu? Sem trabalho. Exatamente. Não utiliza óleo também. Já vem com um dosador aqui, você coloca aqui, certo? Então, até quem não sabe cozinhar, aquela mamãe que não tem intimidade com a cozinha... Super fácil. Colocou aqui a quantidade, colocou o baldezinho aqui, ó. Ele já vai direcionando para o balde e é só comer, só alegria, só sucesso. Também está com preço especial, pipoquinha, coloca na tela hoje no Armazém, por apenas R$ 99,00 a vista ou R$ 10,00 de R$ 9,90. E aí, Karine? Valeu, Diego. Gostei hoje, viu, das dicas. Pois é, comida eu lembro de você. E a gente tem que trazer o melhor aqui para oferecer o pessoal. É porque a comida, ela faz a gente reunir a família ou reunir as pessoas que a gente ama. Então, a gente fazer com carinho, pensando na saúde, é bom demais, né? Deixa eu ir embora, espero por você. Valeu. Um bom fim de semana, descanse. Tá. Semana que vem. Não se bora, não se bora. Não se bora. Recupera aí as energias. Olha, está faltando, gente, menos de dois meses.